Olá, esse daqui é um módulo dimmer Wi-Fi padrão Tuya da Cinchin. Ele tem dois canais. Vamos ver nesse vídeo como são feitas as conexões elétricas e como são feitas as configurações do aplicativo. Olá, muito bem, esse aqui então é o dimmer da Cinchin. Ele é um dimmer Wi-Fi de dois canais. Ele é um modelo XS03B com capacidade para 150 watts de lâmpadas LED em cada canal. Obviamente tem que ser lâmpadas LED dimerizáveis ou outras lâmpadas também que aceitem a dimerização. Então você pode usar tanto LED dimerizável como outras lâmpadas decorativas, por exemplo, desde que você não ultrapasse aí os 150 watts por canal. Ele é bivolt, ele vai funcionar de 90 a 240 volts. Então você vai poder ligar aí na sua casa no 127, vai poder ligar no 220, seja fase neutro ou fase fase. Se for fase fase, você usa uma das fases no lugar do neutro, como a gente comenta sempre aqui no canal. Se você der uma olhadinha aí na descrição do vídeo, você vai ver que você vai encontrar os links para a compra dos vários dispositivos Cinchin que a gente já mostrou no canal. Você vai ver que no caso desse dimmer, a hora que você abrir o anúncio lá na loja, você vai ver que tem quatro opções de compra, sendo que é dois Wi-Fi e dois ZigBee. Um de um canal, né, Wi-Fi, de dois canais Wi-Fi, que é esse aqui. Um canal ZigBee e dois canais ZigBee. Quatro modelos aí para você optar. Além disso, nós já mostramos alguns outros dispositivos da Cinchin aqui no canal. Estou deixando aí uma playlist para você dar uma olhadinha em todos eles, caso você não tenha visto. Bom, também não esquece de deixar seu like nesse vídeo, deixe aí seus comentários, as suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, porque isso é que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui, todas as semanas. Bom, vamos lá. Então dá uma olhadinha nele. Ele é um dispositivo com uma boa qualidade de construção, como a gente tem observado aí nos dispositivos da Cinchin. Ele é um dispositivo aqui adaptado aí para caixinhas, né, ele tem um tamanho bom, né, não é um dos menores que a gente já viu, mas ele tem um bom acabamento, um bom tamanho, uma boa... bons conectores aqui para você fazer a ligação sem risco, né, de AV curto aqui nas conexões. E está aqui, né, aqui ele tem um esqueminha de ligação. Se a gente observar, a gente vai ver, né, que ele tem aqui a ligação do neutro nesse conector aqui da direita, a ligação da fase nesse conector aqui, a saída de um dos canais no primeiro e a saída de outros canais no terceiro. de dois conectores aqui para os interruptores, que a gente já vai ver, vamos confirmar no manual, o dimmer, os dimmers, né, em geral desse tipo, utilizam interruptores de pulso, para você poder controlar a dimmerização. Interruptores comuns não funcionam. E veja o seguinte, eu tenho S1, S2, interruptor do canal 1, interruptor do canal 2, os dois interruptores pelo esqueminha aqui, ó, eles vão fechar o circuito na fase. Então vejam, né, eu tenho a fase chegando aqui, né, ela ligada aos dois interruptores, né, os interruptores, os outros conectores S1, S2, neutro entrando aqui, neutro é requerido, neutro também já fazendo conexão direta com as duas lâmpadas, que é o tradicional, ou se você estiver em duas fases, uma das fases vai fazer isso aqui, e a outra fase vai entrar aqui, né. Bom, as conexões em si são simples. Vamos ver se a gente tem alguma outra informação no manual, confirmar inclusive a informação do interruptor, né. Esse manual aqui, ele serve para mais de um dispositivo, né. Então tá aqui, né, ele começa falando de um dispositivo genérico, com as capacidades, aqui o QR Code para você baixar o Smart Life, informações de segurança, pareamento, né. E aqui ele tem, olha, dois módulos para cortina, né. Então módulo 1, módulo 2, são módulos de, aliás, um canal, dois canais. São módulos que também utilizam interruptores pulsadores, né. Então ele deve ter essa observação aqui, né. Ó, por exemplo, o dimmer, ele tem acesso, né, a acesso manual, então não só pelo aplicativo. E aqui ele fala, ó, push switch, tá vendo? Tem que ser utilizado um push switch. Aí se você der um push switch, seria um botão tipo campainha, né, um botão de pulso. Você der um pulso rápido, você vai ligar ou desligar. E se você der um push pulso longo, você vai controlar a dimmerização. Muito legal, né. E aqui está a conexão dos dimmers. Então eu tenho o dimmer de um canal e o nosso aqui, que é esse de dois canais. Nós já vimos, então. Nós temos aqui, então, o neutro entrando nesse primeiro conector da direita. Nós temos a saída de uma das lâmpadas no primeiro conector da esquerda, da outra lâmpada no terceiro conector da esquerda. A fase entrando aqui no segundo conector e os dois interruptores nos conectores que sobraram conectados também à fase. Muito bem. Vamos fazer essas conexões, então, inicialmente somente das lâmpadas e da energia para que a gente possa parear e testar. Como é que é feito o pareamento, né? Quando eu ligar, ele deve começar a piscar um LED aqui dentro indicando que ele está em modo de pareamento. E aí com o smartphone com o Bluetooth ligado e o Smart Life ativo, ele já vai fazer o pareamento automaticamente com o Smart Life pelo Bluetooth já vai identificar esse dispositivo. Se quando eu ligar, ele não piscar o LED porque ele já foi usado, porque ele já está configurado, ou qualquer razão dessa, a gente vai segurar esse botãozinho aqui até que ele comece a piscar. Geralmente, 5, 6 segundos, ele começa a piscar. Bom, vamos, então, fazer as conexões básicas, o pareamento e ver o funcionamento dele. Vamos lá. Bem, então, o que nós temos aqui? Nós temos um disjuntor que representa a nossa caixa de distribuição saindo fase neutro, no meu caso. No seu caso, pode eventualmente ter fase fase. Você vai fazer a mesma coisa que a gente faz aqui. Inicialmente, nós vamos ligar a fase aqui na entrada dela, que é o segundo conector aqui, né? Pelo esqueminha. Vamos ligar o neutro aqui nesse último conector, ou o primeiro da direita, né? Também, seguindo aqui o esquema, né? Aí, nós temos aqui o retorno das duas lâmpadas. Uma no primeiro conector, que é o primeiro canal. Então, já vamos ligar uma aqui. E aqui eu tenho a outra lâmpada. E os dois conectores do meio, né? Que sobram aí, são os conectores dos interruptores, que a gente vai ligar depois. Vamos primeiro fazer o pareamento e o teste inicial, somente com as lâmpadas e a ligação à energia, né? Muito bem. Então, tenho lâmpada, lâmpada, fase e neutro. O que que falta? Conectar as lâmpadas diretamente ao neutro, né? Para fechar o circuito delas, quando o dimmer acionar, elas vão acender, né? Pronto, a conexão feita. Notem que eu estou usando duas lâmpadas dimmerizáveis aqui, lâmpadas decorativas, para que funcione adequadamente, né? Com o dimmer. Ligação de energia feita também, como nós falamos. Agora, eu vou entrar no Smart Life e a gente vai conectar a energia dele aí para fazer o pareamento. Bom, abri aqui o Smart Life. Como eu estou com o Bluetooth do celular ligado, ele já deve identificar se o dispositivo estiver em modo de pareamento, ele vai identificar já rapidamente, né? Então, eu liguei a energia. Vamos ver aqui se ele pisca. Como ele não piscou, eu segurei o botão, já deu sinal de vida aqui e o aplicativo já encontrou, né? Vou dar um adicionar aqui. Notem que ele está piscando, né? Em modo de pareamento. Agora, eu indico uma rede para ele. Tem que ser uma rede 2.4. Não posso errar a senha dessa rede. Senão, depois ele não conecta. Parou de piscar. Sinal que o pareamento já está em processo, né? Já está aí trabalhando o pareamento. Então, vamos aguardar agora a finalização do processo. Concluído. E está aí. Vejam que ele tem um nome em chinês aqui, né? A gente pode, inclusive, trocar esse nome. Eu vou trocar agora, ó. Já para a gente ficar... Enxergar melhor aqui, né? Senão, fica um pouco poluído para a gente. Eu vou chamar de chin-chin-de só de dimmer, né? Dá um ok. Está aí. Bacana, né? Ele tem uma interface diferente. Então, veja o seguinte. Eu posso correr aqui o dedo sobre uma dessas barras e eu reduzo a luminosidade. Eu estou reduzindo dos dois ao mesmo tempo. Olha que interessante. Aumentei. Aumentei os dois ao mesmo tempo. Vamos deixar fraquinho aqui para a gente poder observar aqui nos nossos testes, né? E aqui eu tenho um range que é se eu vou de... Ele está de 1% a 100%. É o tipo... Para adequar o tipo de lâmpada, né? Eu tenho um botão aqui em cima dizendo all switches. O que é all switches? Eu estou controlando os dois ao mesmo tempo. Se eu desligar esse all switches, o que é que acontece? Aparece aqui embaixo, ó. Eu tenho o canal 1, por exemplo. Então, eu posso vir aqui e eu vou controlar somente o 1. Olha que interessante. Eu não encontrei aqui um controle, pelo menos até agora, de brilho separado dos dois, né? Eu estou conseguindo aqui dizer se eu quero que uma delas funcione ou as duas funcione por esses botões. Ou se eu clicar aqui em cima eu tenho o all switches ele já liga os dois. E eu tenho aqui o controle das duas juntas. Então, vamos explorar aqui as nossas possibilidades de configuração. E aí, nós vamos ver se tem alguma outra configuração. Mas eu estou achando ele um pouquinho limitado aqui, né? Eu não consigo controlar o brilho dos dois canais. Se bem que a primeira vez que eu vejo um dimmer de dois canais, né? Não estou conseguindo controlar o brilho dos canais em separado. Vamos ver o que eu tenho aqui. eu vou deixar o brilho fraquinho como a gente falou. Vamos ver o que eu tenho aqui de configurações. Bom, eu tenho aqui o primeiro ícone é a parte de timers, né? Então, eu tenho um countdown separado, né? Voltando aqui por canais. Eu tenho aqui uma agenda. então, eu posso programar dias e horários para que ele ligue. E é só isso, né? Eu não tenho pulso, não tenho nada porque o dimmer realmente não faz sentido eu ter pulso, esse tipo de coisa. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho somente a possibilidade de usar um countdown ou uma agenda. E aqui eu tenho algumas configurações. Então, por exemplo, o status do relê. eu quero que ele volte na memória, que ele volte desligado ou ligado. Isso aqui é aquilo que a gente já conhece, né? Acabei de mudar aqui para ele voltar desligado. E aqui o tipo de switch. Eu acredito que ele só vai funcionar com o switch tipo pulso. Mas ele tem aqui a possibilidade de usar. Ele só vai ligar e desligar e não vai controlar a luminosidade, né? E é isso que eu tenho aqui de controle, né? Vamos ver os outros settings no botãozinho à direita, né? Lá no alto. Então, informações do dispositivo. Eu tenho aqui a possibilidade, né? De trocar o nome dele. Eu tenho aqui cena e automação. Informação que ele funciona com a Alexa. Notificação offline. Compartilhamento. Criar grupo. Adicionar tela inicial. Atualização de firmware e tudo mais, né? Bom, então eu acho somente aqui essa questão de eu não conseguir controlar em separado, né? o brilho dos dois um pouco estranho, né? Apesar de, como eu disse a primeira vez que eu trabalho aqui com um dispositivo dimmer de dois canais. E essa parte aqui do range dele eu não sei se é automático mas ele também não deixa a gente mexer que daria para deixar ele adequado a vários tipos de lâmpada. Falando em tipos de lâmpada vamos fazer o seguinte vamos desligar ele aqui um pouquinho e colocar lâmpadas LED dimmerizáveis para a gente ver se ele funciona bem com elas também. Vamos retomar a energia, né? Eu desliguei a energia para trocar as lâmpadas e vamos agora ligar todos. Está no brilho máximo vou reduzir aqui. Ela funciona bem. Também o range aqui ele está indicando de 1 a 100%. Eu não tenho como alterar, pelo menos não descobri como. e aqui eu consigo então desligar um deles, né? Uma delas. Aliás, eu acabei de descobrir sem querer aqui a forma de ter brilhos diferentes, né? O que eu faço? Eu ligo por exemplo se eu ligar as duas e mexer no brilho ele equaliza as duas as duas são 65%. Agora eu vou desligar a primeira e vou colocar a segunda aqui no 75% e vou religar agora a primeira. Então eu tenho brilhos separados. eu consigo então ajustar o brilho separado dessa forma. Eu desligo a que eu quero que eu não quero alterar e mexo na outra e aí eu religo elas ficam diferentes. Se eu mexer com as duas ligadas ele automaticamente já equaliza as duas, né? Então é assim que ele funciona para que eu possa controlar o brilho em separado. Bom, com a lâmpada LED ele aparentemente funciona muito bem. então pelo aplicativo o comando que eu tenho aqui de brilho é assim que eu funciono separado. Eu acredito que com os interruptores a gente vai conseguir trabalhar de forma diferente aqui, né? Vamos fazer o seguinte então vamos desligar e vamos conectar aqui os interruptores, né? eu já tenho inclusive aqui os interruptores de pulso prontos, né? Então vejam que cada um deles tem dois fios, né? São esses dois fios amarelos um nós vamos ligar aqui, por exemplo esse vai ser o do canal dois aqui, né? Vamos ligar aqui no canal dois e o outro vai ser do canal um e lembrando que os dois interruptores, né? pelo esqueminha aqui há dois interruptores eles fecham o circuito deles na fase então eu já tenho aqui um conector que une os dois e já um fiozinho vermelho que a gente vai ligar na fase prontinho agora eu tenho aqui meus dois interruptores conectados vamos fazer um teste vamos retomar a energia e nós vamos agora testar os interruptores um toque curto acendeu esse canal um toque curto acendeu o outro agora eu vou dar um toque longo nele vamos ver o que acontece vou segurar ele vai baixando a dimerização só daquele canal então é isso, né? eu consigo ter um controle melhor aqui pelos botões, né? um toque curto liga e desliga e um toque longo, né? por exemplo eu vou ligar esse aqui agora eu vou baixar a dimerização baixei a dimerização ah, quero subir a dimerização solto e outro toque longo ele vai subindo ele reverte, né? vamos ver se ele tem memória vou deixar no máximo vou desligar voltou no máximo vamos desligar esse aqui voltou na mesma luminosidade então ele tem memória bacana então ótimo, né? então eu consigo pelos interruptores um controle individual e pelo aplicativo para fazer o controle individual eu tenho que usar aquele esquema de ligar e desligar, né? como a gente mostrou então tá aqui consigo controlar, né? vamos ver com a outra lâmpada como é que é isso? a outra lâmpada ela fica mais fácil para a gente observar a dimerização, né? a LED ela é mais ela espalha mais a luz, né? então a gente acaba não enxergando bem aqui na bancada as diversas diversos níveis, né? tá aí vamos dar um toque nesse botão então acendeu se eu segurar ele vai subindo na verdade isso vai subindo até o máximo se eu der um toque curto ele desliga volta na memória outro toque longo como ele tá no máximo ele vai diminuir ah, passei muito, né? dou outro toque longo e ele vai ajustando mesma coisa aqui, né? uma coisa que a gente pode observar no aplicativo, né? é que ao mexer aqui a barrinha tá vendo? a barrinha tá 100% tô segurando ao mexer aqui ele vai colocando a barrinha demorou um pouquinho teve um certo delay mas ele colocou a barrinha agora em 32 e 43 que é esse daqui, né? então ligar ele tá aí no 54 vou subindo foi para 80 bem interessante, né? ele reflete aqui a situação e ele indica se tá ligado ou desligado conforme eu uso aqui os botões, né? bacana então essa é a forma de se utilizar com os interruptores interruptores de pulso que vão dar essa possibilidade da gente controlar a dimerização e o liga-desliga muito legal funciona muito bem, né? uma coisa interessante dos interruptores de pulso é que eu posso fazer um paralelo muito fácil com eles, né? então por exemplo vamos desconectar a energia eu vou tirar esse interruptor aqui de um dos canais vamos soltar ele aqui e eu vou ligar um conjuntinho que eu já deixei preparado com dois interruptores então aqui eu tenho um interruptor que eu tirando e eu deixei já um conjuntinho preparado aqui com dois interruptores para ilustrar uma extensão, né? como é que é isso? é um interruptor ligado da forma que estava ligado o outro dois fios e eu tenho nos dois conectores dele eu puxo outro interruptor por esse fio branco aqui então eu consigo controlar esse canal pelos dois é um paralelo muito fácil então se eu preciso ter um botão por exemplo numa escada na parte de baixo outro na parte de cima eu vou passar só esses dois fios entre eles isso aqui funciona só com o interruptor de pulso, tá? então vamos fazer aqui a conexão desse interruptor de volta aqui nesse canal onde estava o outro, né? ah, eu posso ligar três? pode você vai puxando interruptores dessa forma que está aqui em paralelo, né? agora eu ligo aqui na fase, né? que ele tem que estar ligado na fase e vamos testar vamos retomar a energia agora eu tenho para esse canal continua aquele interruptor que estava antes e esse canal outro canal eu tenho dois interruptores tá, olha eu liguei por esse desliguei por esse liguei por esse desliguei por esse o mesmo canal porque eles estão ligados em paralelo simplesmente puxei um outro ah, se eu precisar de mais um posso puxar mais um daqui então eu tenho um paralelo muito fácil feito com interruptores de pulso aí eu posso controlar o brilho a partir de qualquer um deles posso controlar o brilho a partir daqui basta segurar ou a partir do outro então eu posso chegar em qualquer momento nesse interruptor aqui, ah, quero aumentar o brilho e eu vou segurar e vou aumentar o brilho independentemente se ele foi ligado ou desligado pelo outro interruptor e aqui eu venho e desligo então eu faço aqui um paralelo de uma forma muito simples utilizando interruptores de pulso bom, faltou testar comando de voz ela é compatível com a Alexa eu não vi uma forma de separar os dois canais aqui mas eu vou fazer então um comando único para ele bom, aproveitando aquele último exemplo que eu dei eu vou trocar o nome dele aqui para escada então eu venho aqui onde está o Cinchin Dimmer aqui e eu vou trocar para escada imaginando que ela esteja instalado, né em uma escada pronto ele já se chama escada agora eu posso dar um comando de voz Alexa acende a escada olha, ela acendeu os dois como era previsto porque eu não vi forma de separar um do outro trocar o nome de um do outro mas funciona e aí pelo botão eu posso controlar aqui da forma que eu quiser esse canal e esse canal esse canal aqui tem o paralelo também esse primeiro canal muito bem vamos ver se ela controla brilho os dois estão com brilho igual vamos ver isso aí Alexa acende a escada tudo bem Alexa muda o brilho da escada para 50% não, é só liga e desliga mesmo Alexa desliga a escada tudo bem então eu não vi uma forma de trabalhar os canais separados o aplicativo tem né os switches aqui não vi a possibilidade de trocar o nome e a comando de voz funciona apenas para ligar e desligar agora os botões funcionam muito bem e tem a possibilidade também como a gente viu de ter o paralelo fácil aí nos botões né vamos reduzir aqui o brilho desse canal então se a gente der um clique longo perceber que ele está aumentando ao invés de reduzir você solta e clica de novo deixei bem fraquinho vamos pegar outro canal fazer a mesma coisa olha ele está aumentando aí o que eu faço eu seguro de novo e ele começa a diminuir então você reverte né o aumento ou diminuição de brilho segurando o botão soltando e segurando o botão novamente bom apesar dessa confusão aqui de fios né porque a gente fez esse paralelo as conexões deles são relativamente simples né eu tenho uma conexão para cada saída de cada um dos canais tem uma conexão das lâmpadas né tem uma conexão para a saída de cada um dos interruptores de cada um dos canais ou conjunto de interruptor como a gente mostrou aqui e tem entrada de fase entrada entrada de neutro não tem mistério nenhum fazer a conexão e é isso que a gente queria mostrar nesse vídeo então sobre esse dispositivo aqui que é esse dimmer de dois canais da Sinshin não esquece de dar uma olhadinha na descrição do vídeo você vai encontrar lá vários links para os dispositivos Sinshin que a gente já mostrou aqui no canal deixei aí já o link de uma playlist com todos eles não esquece também de deixar seu like nesse vídeo deixar seus comentários as suas dúvidas e muito importante se você não for inscrito em nosso canal inscreva-se porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo